Porque o nosso objetivo é divulgar o bem. Mas tudo começou naquela lenda da guerra. Mais tarde, quando eu me tornei uma pessoa experiente, eu voltei a ler a lenda da guerra, embora eu soubesse de memória. E disse para comigo, na próxima vez que eu for a Anacaju, eu vou falar a lenda da guerra. Eu estive em Anacaju e o maior auditório de Anacaju estava lotado, super lotado. Aí eu não tive coragem de contar a lenda. Quando eu ficar de pé eu esqueço e aí vai se repetir toda outra vez. Tivemos um excelente público, hoje tem um auditório muito bom de um teatro e estamos a serviço do bem.